Não me dá de ser Minha autor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a missão da minha felicidade Não pode ser que eu não sou sua cantante Meu amor, o amor, vem ver comigo O seu coro é o meu caminho Isso é raportagem O seu coro é o meu caminho